Salve, salve galera, vamos aqui a mais um vídeo, mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não esquecer Galera, todo relacionamento tem seus altos e baixos, né? Como todos sabem, às vezes a mulher tem um ciúme e o marido não aceita Mas esse caso foi um pouco diferente, vocês vão entender por quê Pois a mulher conseguiu dar aí um drible, uma passar a perna no marido O marido tentou ser esperto, mas terminou aí sendo passado para trás pela própria esposa E no final do vídeo ele aparece muito triste Mas antes do vídeo já deixa o seu like e se inscreva no canal Meu marido está bravo comigo, não entendo esses homens Eu fui, marquei meu cabelo, marquei minha unha para o dia 24, né? Que ele chamou a família dele para passar aqui em casa Ele falou assim, Cris, nós temos que economizar, acho que é melhor você marcar, desmarcar Falei, não, não tem problema, desmarco Ele falou, você não vai ficar triste? Falei, não, vou ficar tristão Daí liguei para a família toda dele, desmarquei, falei para ninguém vir Agora está bravo comigo Por que você está bravo, Rafa? Marcar a unha, toma Ele falou para me desmarcar, desmarquei com a família dele Não sabia que era para desmarcar o cabelo e a unha Agora está bravo comigo? Eu não entendo esses homens, não entendo É galera, o marido ficou triste com a atitude da esposa Pois ele foi passado para trás Tentou passar a esposa para trás E ele foi quem foi passado para trás nessa história toda Mas todo caso tem seus casos, né? E esse não foi diferente A esposa ainda gravou um vídeo para mostrar a reação do marido Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Você não paga nada por isso e ajuda bastante Sem pensar que você vai receber todos os nossos vídeos novos atualizados Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações